Cuiabá sonhava com um novo pronto-socorro e o sonho virou realidade. É a virada de página na saúde da nossa cidade. Agora, o HMC, Hospital Municipal de Cuiabá, está 100% entregue e de portas abertas para cuidar da nossa gente. O novo pronto-socorro tem 38 leitos de urgência e emergência e 6 salas de cirurgia, tudo com o suporte do Parque de Imagens, exames laboratoriais e do Centro de Tratamento de Queimados. Ao todo, 315 leitos estão funcionando no HMC. Uma conquista de toda a população. Atendimento humanizado para quem mais precisa. Agora, Cuiabá tem o maior hospital público do estado e um dos melhores do país. É a gente indo cada vez mais longe. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.